Olá, esse vídeo é a segunda parte da aula sobre checklists e questionários. Na aula anterior falamos sobre checklists, que são normalmente uma lista de verificação com uma escala binária. Nessa aula, a proposta é examinarmos um questionário, um instrumento que costuma ter uma escala mais detalhada, chamado System Usability Scale, ou como é mais conhecido, SUS. O SUS tem 10 perguntas e usa uma escala de 1 a 5, com perguntas invertidas, que são âncoras positivas e negativas alternadas, e gera um score que vai de 0 a 100. Ele foi elaborado por John Brook e disponibilizado em 1986. Provavelmente é o questionário de avaliação de usabilidade mais conhecido. As perguntas que compõem o SUS são... Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo. Eu achei o sistema fácil de usar. Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema. Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar esse sistema rapidamente. Eu achei o sistema atrapalhado de usar. Eu me senti confiante ao usar o sistema. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema. O relato de Brook sobre a forma como o SUS foi construído é bastante superficial. E ele não dá muita informação sobre como chegou aquelas 10 perguntas. Provavelmente, esse artigo não seria aceito em nenhum dos periódicos classificados como A1 pela CAPES em 2015. Mas mesmo sem ser assim muito científico, o SUS é muito utilizado. E não se pode negar que ele é uma referência importante quando se trata de questionários. Mas como tudo na vida, ele pode ser melhorado. Craig Finstead achou que o SUS era muito comprido e decidiu criar um questionário menor. O que ele queria era criar um questionário com uma pergunta. Mas aí já foi demais. O artigo de Finstead, publicado em 2010 em uma revista de excelente qualidade, explica como ele tentou chegar nesse questionário com uma pergunta. Ele avaliou a usabilidade de um sistema usando o SUS e observou a correlação entre cada uma das respostas com a pontuação total. Ele observou que a terceira pergunta Eu achei o sistema fácil de usar tinha uma correlação muito alta com a pontuação final. 0,89. Tô bastante alta mesmo. Porém, como o propósito de Finstead era ter um questionário rigoroso do ponto de vista estatístico, ele considerou que seria importante repetir esse teste com outros sistemas e observar se essa correlação seria mantida. Nesses testes, Finstead viu que essa correlação não se mantinha e por isso abandonou a ideia de fazer um questionário com uma pergunta só. Mas ele não desistiu da ideia de fazer um questionário menor do que o SUS e conseguiu chegar a um com três perguntas, chamado o MOOCs, Usability Metric for User Experience. Este questionário obtém resultados bastante semelhantes ao SUS, o que é um excelente resultado. Para terminar essa aula, vamos fazer um exercício. Teste a hipótese dos resultados do SUS e do UMUCs estarem correlacionados. Vamos precisar escolher um site e uma tarefa. E para uniformizar o exercício e permitir que todo mundo possa compartilhar os dados, vamos usar a funcionalidade Mensagem do Lumina. A tarefa vai ser enviar uma mensagem para um dos participantes do curso, a sua escolha. Depois de enviar a mensagem no Lumina, avalie essa funcionalidade, preenchendo os campos do banco de dados com o nome SUS e UMUCs, que estão nessa aula. Por favor, preste atenção ao preencher esses dados. Quando os bancos de dados tiverem uma quantidade razoável de registro, ali mais ou menos uns 30, faça uma correlação considerando os dois resultados. Se você não sabe o que é uma correlação, tenho duas boas sugestões de vídeos para você assistir. Eu disponibilizei um arquivo do Excel que faz o cálculo do valor do SUS e do UMUCs. Baixe esse arquivo e insira os valores dos bancos de dados. Esse arquivo tem instruções sobre como fazer isso. Também disponibilizei um link para um plugin gratuito para o Excel, que permite fazer a correlação. Poste os resultados no fórum de discussão e aproveite para analisar os resultados com seus colegas. Finalmente, continue a discussão que começamos a fazer sobre métodos de avaliação de usabilidade, considerando os parâmetros que usamos no final da aula sobre checklists. Na próxima aula, falaremos sobre as características desejadas num bom questionário. Legenda Adriana Zanotto